O programa a seguir contém cenas que podem ser assustadoras para crianças menores de 7 anos. Sugerimos que a família veja junto. O programa a seguir contém cenas que podem ser assustadoras para crianças menores de 7 anos. Por que a gente não pode ter uma casa que pareça normal? Mas nós adoramos essa casa. Ela tem um charme. Eu sinto que coisas muito boas vão acontecer aqui, meu amigão. Vem. E esse aqui é o seu quarto. Olha só que legal. Pai, mas esse é um quarto de bebê. Bom, não se preocupe. A gente pode arrumar do jeito que você quiser. Tá, você fica aqui e eu vou ver os carregadores. Ah, olha só. Parece que não vai ser difícil fazer novos amigos. Por que eles estão olhando pra gente? Ah, eles devem estar com vergonha. Vai lá dizer oi. Qual é? Não seja tímido. E aí, eu sou o Jeffrey. Chet. Por que todo mundo correu? Porque você mudou pra essa casa. E o que tem de errado nela? Pergunta pro velho que morava aí. Ah, é. É mesmo. Não dá. Ele morreu. Chuck! Entra! Quantas vezes vou ter que te chamar pra jantar? Bem-vindo, Jeffrey. Legal ter te conhecido. Mãe? Pai? Tá, agora é o amarelo, não é? Ei, vocês viram outro desse? Eu tinha dois. Eu acho que ficou no... Nossa! Onde conseguiram essa TV maneira? Encomendei quando comecei no novo emprego. Legal, não é? É, mas... Olha, eu não tô achando um monte de coisa. Você vai achar. Nós ainda não abrimos algumas caixas, filho. Pode arrumar seu quarto do jeito que quiser. Quer dizer, igual como era na outra casa? Jeffrey... Esse novo emprego é... Um grande passo pra mim. Eu sei que nem sempre concordamos em tudo, mas... Eu gostaria muito se pudesse... Ao menos fingir que gosta daqui. Só um pouquinho. Quem sabe... Se você fingir um pouco por um tempo, pode começar a gostar mesmo da casa. O nome disso é... Brincando de si. Tá bom, pai. Eu acho. Assim é melhor. Não, 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 não Mãe! Pai! Mãe! Pai! Pai! Querido, o que foi? Tem alguma coisa debaixo da minha cama. Jeffrey, é de madrugada. Mas é verdade. Eu escutei alguém respirando. Vem, vem. Vai. Vem! Não tem nada aqui, Jeffrey. Olha debaixo da cama. Jeffrey! O que é? O que está acontecendo? Jeffrey! Te enganei. Isso não é engraçado, pai. Eu não estou brincando. Relaxa, Jeffrey. Você tem que ter mais senso de humor. Agora, volta para a sua cama. Sua mãe e eu precisamos dormir. Jornal da cama. Jornal da cama. Olha. Fim. 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 Claro, demais. Ah, parece que alguém conseguiu dormir a noite inteira. Vamos comer panqueca? E cadê a calda de mirtilo? Tá no armário, acabei de colocar lá. O que você acha de uma sauna no banheiro da suíte? Eu diria... Ah... Não tá aqui, não. Bem no lugar que eu disse. Ah, eu acho que eu não vi. Sua mãe te contou? Ela encontrou uma loja pra vender as roupas dela. Que legal, mãe. E o seu pai ganhou um carro da empresa. Um bem grandão. Top de linha. Com o interior todo de couro. Como eu sempre quis. Ei, vocês sabem quem morou aqui antes da gente? Não sei, não. Por quê? Porque um menino me falou que um velho morava aqui e morreu. Essa casa tem alguma coisa errada. Parece que alguém tá tirando sarro do garoto novo no bairro. Eu não acredito que você, entre todo mundo, caiu nessa. Sean, deixa ele. Jeffrey, eu vou fazer um bolo. Você quer de chocolate com amendoim ou de morango? Chocolate com amendoim, é claro. Como tá sendo na casa pra você? Eu sei o que você quer com essa história de casa mal-assombrada, mas tá perdendo seu tempo. Quem disse alguma coisa sobre mal-assombrada? Eu só quero saber se já achou a caverna de açúcar. Do que tá falando? Eu ficava vendo o velho rico que morava aí levando um monte de saco de açúcar pra dentro. Ele disse que era pra alimentar as paredes. Que doideira é essa? Alimentar as paredes. Ele dizia que coisas terríveis aconteceriam se ele não alimentasse as paredes. Duas semanas depois, encontraram ele peladão enterrado de cabeça num monte de açúcar. Tá bom, ele não tava peladão, mas tava morto. Ele tava mortinho da Silva. doideira. 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 Jeffrey, o que você está fazendo? Eu achei que ouviu um barulho na parede Mas parou quando você apareceu Deve ser a casa instalando Está tudo bem? Está tudo bem Isso acontece com casas antigas É, às vezes um esquilo ou um gambazinho conseguem entrar na parede Mas eles costumam sair, não esquenta Jeffrey! Jeffrey, eu não acredito que você fez isso Fiz o quê? Eu não fiz nada Você comeu o bolo inteiro E eu achei isso no seu guarda-roupa Eu nem mexi nisso, eu juro Vocês não acreditam em mim, né? Jeffrey, fica calmo E também não acreditam em mim quando eu digo que eu não gosto daqui Me disseram para fingir que eu gosto Mas eu não consigo fingir Eu odeio esse lugar Eu não consigo Aquele carrinho é meu! Ah! Ah! Me solta! Me solta! Se você contar pra alguém, vou levar seus pais. Eu levo os dois. Não! Eu não vou falar nada. Eu juro, eu juro que não falo. Por favor, só me... Solta, por favor! Jeffrey! Jeffrey! O que foi, meu amor? Nada não, mãe. Nada. Querido, o seu pai e eu sabemos que essa mudança não foi fácil pra você. Mas você tem que lembrar que também temos sonhos. E essa casa é um grande sonho. É o que sempre quisemos e achei que você ficaria contente por nós. Ah, eu tô, mãe. Não é isso. É só que... Eu levo os dois. Que o quê, Jeffrey? Ah, você e o papai estavam certos. A casa é legal. Me desculpa pelo jeito que eu tava agindo. Como é bom ouvir você falando isso, Jeffrey. Muito bom. Eu sabia que ia adorar a casa. Ele vai amar essa casa. É só uma questão de tempo. Oi, Jeffrey. Oi, amorzinho. Sabe, filho, eu acho que fizemos um grande progresso ontem. Valeu, pai. Eu fiz seu waffles favorito. Nossa, parece bom. Ah, eu vou pegar a cauda. Mais cauda. O que foi, Jeffrey? Ah, eu só tava dizendo que a cauda daqui acabou. Eu achei que tínhamos outra. Ah, não. Deixa que eu vou até o mercado e daí eu... Eu já posso conhecer a vizinhança, sabe? Pode deixar. Ei! O que tem aí? Suponha que o velho que morava na minha casa disse mesmo a verdade. Suponha que existe mesmo alguma coisa na parede. Alguma coisa que tem que ser alimentada. Calda? É pra coisa da parede? Que da hora. Puxa, eu tenho que ver isso. Não, não pode. Ele ameaçou levar meus pais se eu dissesse alguma coisa. Ele pode levar meus pais, quando quiser. Chuck, isso não é brincadeira. Além do mais, se eu contar pra eles, até parece que vão acreditar em mim. Parece que você só tem uma opção. Hora de trocar o sabor dessa cauda. Diga adeus pra coisa na parede. Eu te vi com o vizinho. Parece que fez uma nova amizade. É, o Chuck é legal. Eu falei que ia se dar bem. Criamos essas angústias em nossas mentes e daí vemos que não é nada. Não vai! Jeffrey! Olha só que sujeira! O que é que deu em você? Desculpa, eu vou limpar isso. Eu vou pegar a pá de lixo. Mais cauda. Mais cauda. Não deu certo. Caramba! Nunca chegue de fininho num cara que tá pintando sudadinhos. Bom, eu preciso de outro plano. É por isso que eu tenho isso. O melhor recurso pra todos os monstros. Você pega de N a Z. Eu de A a M. Esse aqui até parece. Não, peraí. Ele tem garras de falcão. A coisa na parede tem dedos. Ei, acho que achei uma coisa. Já ouviu falar num Clement? Um Clement? Ele mora nas paredes, gosta de doce e se comporta muito mal. Só pode ser ele. Espera! O quê? Sobrou esse inseticida que usamos pra matar traças no ano passado. Meu pai falou que o negócio é mortal. Mas onde fica a caverna de açúcar? O velho disse que tem uma porta secreta. O quarto é de bebê. Eu aposto que eu sei onde fica. É, eu escutei ele andando por aqui. É isso aí. Legal. Tá bom, me dá a cauda. Tem certeza? Tenho. Eu espero aqui. Pra vigiar os seus pais. Minhas coisas estão todas aqui. Eita? Tem,adesã? Entrada! O que está fazendo na minha parede? Da última vez que eu tentei te dar a cauda, a garrafa quebrou. Então, eu achei que eu deveria trazer mais agora. Calda. Deve ser solitário aqui. Talvez possamos ser amigos. Mas calda. Aqui está. Socorro. Eu vou pegar seus pais. Ele tem que te pegar. Socorro. Ela me puxa. Ela veio te matar. Solta, solta. Solta. Ele vai te matar. Claro demais. Vamos, vamos. Calma, calma. Vem comigo, vem comigo. Calma. Acho que a minha mãe está me chamando. Ele está bem? Eu espero que sim. Apague a luz, ele odeia claridade. Calma, calma. O que é isso? Essa coisa estava molhando na parede. É tu. Você vai chatear ele. Não acha que já causou problemas demais? Toma aqui. Toma. Mãe, tira ele daqui. Mãe, tira ele daqui. Jeffrey, fica calmo. Ele é uma coisa boa. Sabe como foi difícil para a gente achar uma casa com o Clement? O quê? Vocês sabiam disso o tempo todo? Claro que a gente sabia. Clemets trazem boa fortuna. Graças a Deus, você não matou ele. Essa coisa é minha só pegar a vocês. E ele matou o velho que morava aqui. Jeffrey, esse senhor tinha 114 anos e tinha uma namorada de 29. Faça as contas. Essa coisa ficou me torturando. Mais calda, mais calda. Depois foi o bolo e ficava arranhando as paredes. Vocês fizeram acreditar que eu estava ficando louco. Pense como foi difícil para a gente, querido. Não tínhamos escolha. Quanto mais pessoas sabem sobre o Clement, menos sorte você tem. É assim que funciona, entendeu? Não podíamos te contar. E se temos sorte, você também tem. Como? O que eu ganho com isso? Você não gosta de morar numa casa grande? Ter um carro legal? Essas coisas são para vocês. Eu quero saber o que eu ganho com isso. Eu imagino quantas pessoas estariam interessadas em saber da coisa que vive nas paredes dessa casa. Uhum. O que exatamente você quer, querido? O que eu quero? Eu vou dizer o que eu quero. Da hora. Pega. Mais calda. Mais calda. Quero calda. Mais calda. Da hora, né? Ah, é. Legal. Ela já é. Mais calda. Quero mais calda. E aí, pessoal. O que estão esperando? Acordem. Acordem. Mais calda. Miga. E aí, querida. Eu preciso mais calda. Olha, se não der mais calda para ele, ele vai fazer isso a noite toda. Me dá mais calda. Eu quero calda. Calda. Ah. E aí, querida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto